Seja bem vindo ao canal do Costa Berranteiro Muito obrigado a todo mundo que nos assiste e que se inscreve Se puder se inscrever aqui e deixar o seu comentário a gente fica muito contente demais rapaz E hoje nós vamos fazer uma atropiada dia de sábado que nem a gente fala Sexta fala na sexta-feira, amanhã é dia de dar uma vorta meio longa Então hoje nós vamos dar uma vorta meio longa com os companheiros Você entendeu? Vai passar ali, pegar os Renegão, o Ito, o Zanardo E nós vamos numa igrejinha, rezar um Pai Nosso, dar uma vortinha meio longa e depois tomar uma cerveja Vamos lá galera? Então bora, bora, bora! Um grande abraço! Vamo embora! Dá uma vorta aí, uma atropiada no sabadão! Vamos lá! É só fechada. Oi, menino! Oi, menino! Tá bom? E nós estamos aqui agora na casa do seu Zé Negão. Zé Negão aqui, o Hito, o Zanardo. E nós, essa daqui é uma tropeada dia de sábado. Mas fica muito contente. E é isso daqui, tropeada é chamar os amigos e dar uma volta bem longa, né, Zanardo? E pra onde que nós está indo? Fala aí! É, vamos na igrejinha um pouquinho, né? Dá uma rezadinha na igrejinha, rezar o Pai Nosso na igreja ali. É! Pra poder agradecer que nós temos aí, os animais, agradecer a vida, agradecer tudo aí. Porque a gente sem Deus não é nada, né? É! É! Vai dar uma volta e já vai agradecer a Deus lá, hein? Tá certo! Deus, né, que dá muita força pra nós. Agradecer mais um dia de vida, graças a Deus. E fazer o que mais a gente gosta. Dar aquele passeio que é necessário na vida da gente. Tá certo, dá uma prosa aí. É, dá uma volta de mula que é o trem que nós gosta. Apaixonado desde pequeno. É o trem que nós gosta, andar de mula e burro. É! É nóis! Ainda que é uma atropiada. Uma atropiada dia de sábado, com os companheiros, Zanardo, Zanegão e... É uma alegria. Vamos bora gente? Vamos dar início? Bora! E o Matheus aí vai dar umas filmagens pra nós. E o Matheus aí vai dar umas filmagens pra nós. E o Matheus aí vai dar umas filmagens pra nós, né? E o Matheus aí vai sair daí, né? Alô! 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 Vai lá, vai lá Tchau, tchau, tchau. . 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 Adiós! É, os meninos Agora a gente tá aqui na igrejinha Rezando, pedindo a benção Que nos proteja sempre E muito obrigado a todo mundo Que assiste, que se inscreve lá no canal Bora manter a tradição das antigas Deu quantos quilômetros, quantos quilômetros que deu será? Ah, dá uns 6 quilômetros lá aqui Já morreu agora não? Já morreu Já morreu Uns 6 quilômetros? Ah, bom, lá de onde você sai vai dar uns 6, não dá Zanag? Dá uns 6 quilômetros Dá uns 6 quilômetros 5 que é 6 quilômetros dele Hum, 5 Então é uma cavalgada meio longa Uns 15 quilômetros vai dar Uns 15 quilômetros Olha aí, Rafaia Vou apertar a minha mulha também Faz água aqui Tomou água já aí? Já? Pode Já deu quase um jeito ela pelo porrom que já já Tomou uma roxa aqui Ah, mexida Olha igual o Cascão, falou? Como? Burro e mula tem que andar apertado Mesmo que o bicho seja manso, nós sempre quer aprontar, né? Tá Vai Então é isso galera, nós já rezamos, prozinhamos, arrumamos a tropa Agora nós vai dar a continuidade, voltar lá pra cidade, lá Que nem nós estávamos falando É uma cavalgada Atropiada meio longa Bora, bora Não é? É uma cavaga É uma correria É uma roxa Um atleta É uma roxa Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um grande abraço a todo mundo que nos assiste e que se inscreve aqui no nosso canal do YouTube, onde nós vamos aí resgatando essa tradição das antigas. Tchau, tchau.